Fala galera, mais um vídeo de PES 2018 no canal, Mod My Club. Hoje eu vou trazer a combinação de um meia da Liga Brasileira, que joga no Fluminense, é o Gustavo Scarpa. Vocês vão precisar do olheiro 3 estrelas da Liga Brasileira. Vão precisar do olheiro da posição dele, que é o MLE. Aí vai ter o Gustavo Scarpa e o Michel Barsas. Aí a gente precisa de um olheiro só para eliminar o Michel Barsas. Esse da idade aqui não deu. Vou usar esse controle de bola. Isso, Liga Brasileira, MLE e controle de bola. Pode ser os 3 3 estrelas que vai dar certo também. A face do Gustavo Scarpa provavelmente não vai estar escaneada, não vai estar idêntica. A Konami tem muitos jogadores brasileiros com face genérica, provavelmente o Gustavo Scarpa um deles. Tá aí, não parece muito com ele, mas é um bom jogador, um bom meia. Figueirense. Figueirense. Scarpa. Scarpa, um golaço. De longe, de longe. O goleiro parou, olhou. A bola viajou e tá lá. Que golaço de Scarpa. Gustavo Scarpa. Um gol maravilhoso na Copa do Brasil. Do campo de defesa, a visão e a perfeição. E vou dizer mais, se o goleiro estivesse no lugar certo, ainda teria dificuldade. Come get lost with me.